Cresce o número de motoristas dirigindo embriagados no Oeste Paulista. Segundo a Polícia Rodoviária, as autuações neste ano tiveram alta de 30%. Fluxo maior de veículos nas rodovias durante o feriadão é sinal de alerta. As estatísticas de acidentes preocupam. Segundo o balanço da última operação da Polícia Militar Rodoviária, o número de ocorrências triplicou. E quando se trata de embriaguez ao volante, um levantamento entre janeiro e outubro deste ano, com relação ao mesmo período de 2017, apontou alta de quase 30%. Porque não tem responsabilidade, né? Porque ele tem conhecimento de que é proibido, né? A responsabilidade tem que sair do bolso, porque sua consciência sai do bolso. Não tem consciência que não pode fazer aquilo que a lei não permite. As mortes demonstram a crueldade desses acidentes. Num caso recente na rodovia Assis-Chateaubriand, uma jovem de 18 anos morreu ao ser arremessada do carro que capotou. Segundo a polícia, o motorista tinha consumido bebida alcoólica. Situação parecida viveu Marcos. Ele é a prova de que bebida e volante formam uma combinação que não dá certo. Já ocorreu comigo. Eu mesmo já cheguei a um ponto de me embriagar, quase sofri um encapotamento. Aí depois eu caí na real, pedi perdão a Deus, falei a partir de hoje não faço mais isso. Porque eu caí em si que eu estava colocando em risco a minha própria vida, da minha família e do próximo. Para entender melhor o que é dirigir embriagado, não é preciso esforço. Basta analisar as consequências do álcool no organismo. De forma geral, segundo especialistas, são três principais pontos que são prejudicados para quem pega o volante depois de beber. A visão fica comprometida. Há uma diminuição nos reflexos. E por consequência, o tempo de reação cai drasticamente. É aí que os acidentes acontecem. Depois de algumas doses, é assim que o motorista passa a enxergar num exemplo prático. Visão turva, sem conseguir manter a direção. A Luciane, especialista em trânsito, reforça que é preciso botar a mão na consciência. Quem bebe e dirige, a gente trata isso como não foi um acidente. Realmente o motorista assume o risco. Ele tem noção, ele tem consciência que não pode beber e dirigir. E mesmo assim o faz. Então são comportamentos que precisam ser mudados. Com certeza. E a multa para o motorista que dirige embriagado é bastante salgada, viu? Chega a quase 3 mil reais.